Oito e meia da manhã e agora no Bem Melhor a gente faz um alerta aos pais, hein? Existe uma idade certa para as crianças começarem a praticar cada tipo de esporte. E esse cuidado é fundamental para evitar que elas sobrecarreguem os ossos e tenham problemas no futuro. Vamos conferir? Natação ou diversão? Para o Henrico, os dois. O que você mais gosta de fazer na natação? Brincar. Brincar, o que você já aprendeu aqui? Eu já aprendi a fazer crau, já aprendi a fazer sapo, já aprendi a fazer polvo, já aprendi a fazer borboleta. Kiara tem apenas seis anos. As primeiras braçadas foram quando ela era ainda mais nova. Do maternal quando eu tinha três anos. É a mesma idade que essa turminha de judocas tem. Será que é cedo demais para fazer esporte? Pelo contrário, segundo este ortopedista, desde que, claro, a atividade física respeite os limites da criança. Começar nessas atividades onde você está privilegiando coordenação motora. Depois, segundo momento da criança, que é cinco, sete anos, privilegiar a socialização dessa criança. Desenvolvidos principalmente pelos esportes coletivos. Lucas começou aos dez anos com o handball e não largou mais a atividade física. Agora, aos 14, divide a semana entre as aulas de vôlei e de basquete. É bom e não ocupa muito do dia. É só um pouco de esporte para relaxar, tensão da escola. Mas vale a regra. A criança é quem tem que escolher a modalidade. O mais importante é ela criar o hábito e o interesse pelo esporte. E nunca treinar, já pensando em competições. Até porque a estrutura óssea ainda não está completamente firme para uma prática mais pesada. Obviamente que você não vai colocar uma criança com cinco anos, por exemplo, para competir, fazer treinamento diário, quatro horas por dia, para fazer uma ginástica olímpica ou para fazer alguma outra atividade desse nível. Porque, com certeza, nós estaremos submetendo essa criança a uma sobrecarga e isso pode ter danos para a sua vida futura. Com lesões nos joelhos e punho, o estímulo a esportes competitivos é recomendado mesmo só depois dos 13 anos. Este colégio em São Paulo oferece aos alunos nove cursos. Para eles, a prática tem que ir além de ser apenas um exercício físico. Nós temos os valores do esporte que a gente consegue agregar nos alunos. A parte do respeito, da cooperação, a parte da competição justa, a competição limpa. É que é mais do que competir. No fim das contas, eles aprendem que tudo não passa mesmo de uma grande brincadeira. São Paulo! São Paulo! São Paulo!